Tv Mancha Boa noite família, bem-vindos a mais um TV Mancha Tive ausência semana passada, fui por uva e acompanhar a estreia do Palmeiras da Libertadores Que a gente vai falar bastante também do empate lá Vamos falar também do clássico, tivemos domingo aí Sábado É, sábado, Bebex, confundi Atuação questionável do Palmeiras Fala dos próximos jogos, tem Quinta, em Piracicaba Domingo também no Alias com a Ferroviária Dá boa noite aqui, amigo de mesa, boa noite Catatau Bom, boa noite Como o Japa falou, a estreia da Libertadores E na sequência o clássico, né, contra o Santos Vários problemas aí, né, Japa Do time, de, sei lá Várias coisas que estão levando o Palmeiras a essa má fase aí A gente vai tentar debater, tentar chegar num acordo aqui Sobre o que está acontecendo com o Palmeiras Já projetando esse jogo de quinta-feira aí contra o 15 de Piracicaba E domingo contra a Ferroviária Tá certo, Catatau Não tem muito como fugir, né Começar falando dessa estreia terça-feira passada, né, Catatau Lá no Maldonado, no Uruguai Um empate aí que muita gente até gostou Mas, né, você deve ter assistido o jogo também Eu que vi lá, não foi lá essas maravilhas não, né, Catatau É, então A gente esperava mais, né, do Palmeiras Até pelo fato do adversário ser muito fraco, né Ele veio de uma eliminação contra o Universidade do Chile, né Que é um time, teoricamente, mais forte que ele Mas o Palmeiras já tinha enfrentado ele num amistoso lá naquele torneio É, foi um jogo no meio do torneio, né No meio do torneio Um amistoso nos amistosos, né Lá na casa deles, lá, o Palmeiras tinha ganhado de 4 a 1 Então a gente esperava que a estreia da Libertadores fosse uma Palmeiras apresentasse um futebol diferente Com vontade, né, com determinação E eu sinceramente não vi isso, né Eu vi o time todo atrapalhado O time que não consegue organizar uma jogada O time que não tem jogada ensaiada Não tem um padrão, um esquema de jogo É, a gente vê até a boa intenção do técnico Ele tenta mexer aqui É, tenta fazer, escalar o time de uma maneira Depois tenta trocar as peças de outra maneira Ele não tá conseguindo A gente vê que o time na mão dele não tá fluindo, entendeu Então é aquilo Tem gente que acha que o resultado foi bom A gente vai ter que esperar pra ver Os dois adversários da chave Quando forem jogar lá em Maldonado O que vai fazer Exatamente Se o Rosário ganhar E se o Nacional ganhar do River Lá em Maldonado Aí a gente já fica atrás Que foi um péssimo negócio pra ver um empate A gente já vai ter aquela noção Que foi um péssimo resultado Empatar com esse time lá Porque como a gente falou aqui Ele deve ser o Aquele time que você Perdeu o ponto do River Você se complicou É o que decide no final das contas, né Catatau? Eu não quis falar fiel da balança É uma palavra bem errada Você passa pela minha cabeça Mas deixa quieto Deixa quieto A gente tem os melhores momentos aí do jogo Depois a gente comenta, né É, vamos lá Na saída lá de trás Quando tem cinco jogadores No campo de ataque Olha o Aruca fazendo o passe Pro Eric Invadiu uma área Eric tentou Passou Ficou no chão Pediu pênalti Eric Acompanhou o árbitro chileno Me parece que até a distância Nesse ataque do Palmeiras Daqui a pouco a repetição A jogada estava livre o Eric Chegou sozinho na grande área Dudu Bom passe Pinto Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Do Palmeiras Aos 34 minutos Abre o placar O Verdão Começa a sua trajetória Na Copa Bridgestone Libertadores da América Dudu Que passe maravilhoso Tá lá Que assistência sensacional Jean Sutil Cirúrgico Jean Um para o Palmeiras Zero para o River Plate PVC Primeiro momento no jogo Em que o Palmeiras jogou Coletivamente Com o desarme Com a saída do Thiago Santos E com o meio campo Conversando com o ataque Vai para cima da marcação Consegue o passe Recebeu na frente O lance é perigoso Tocou Fernando Para sair E vai pênalti Vai pênalti Marca pênalti Rúlio Bascunhã Acompanhou o lance Em cima Viu o jogador Caído Pensou Demorou Marcou o pênalti E cartão amarelo Para o Fernando Praz Tem a cobrança De pênalti Palmeiras tem Fernando Praz A batida Para o gol Do River Plate Michael Santos Na cobrança De pênalti Bela cobrança Fernando Praz Para um lado Bola para o outro Está tudo igual Em Maldonado Um para o River Plate Um para o Palmeiras PVC O erro É você não conseguir Prender a bola No meio campo Não conseguir Prender a bola Nos jogadores De meio campo Olha o Gabriel Jesus Ajoelhado lá atrás Não adianta ajoelhar Adianta jogar Com bola no chão Com troca de passes Evitar o contra-ataque Escapa Esca Esquiapacasse Isso aí Escapou Escapou Michael Santos Na cobrança Do pênalti Tiago Pegou Está livre Tentou o passe Conceição Cortou mais uma vez Voltou no Tiago Ajeita pela esquerda Zé Roberto Tentou Pintou Para fazer Para fazer Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Está lá Gabriel Jesus Numa boa jogada Boa jogada A bola voltou Tiago Uma, duas, três vezes Zé Roberto Que assistência Está lá Gabriel Jesus É com você Jesus Na frente O time do Palmeiras Que passe Do Alexandro Sensacional PVC E o Marcelo Teve estrela Porque O passe do Alexandro Foi brilhante E as duas alterações Resultaram no gol Que dá a vitória De novo ao Palmeiras Nesse momento O Gabriel teve uma frieza Para finalizar Diego Rodrigues Da bola parada A louca Dá o combate No Michael Olha o toque Tão do River Livre 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 Passeando na área Montelongo Esperando Sentado no banco Ali aguardando Na área Ninguém na marcação Parecia um fantasma Ninguém viu Ninguém viu Tá lá Empata O jogo River Bruno Montelongo Sozinho Dois Para o River Dois Para o Palmeiras PVC Foi o Jean Quem largou Só que não pode ser O Jean Para marcar O mais alto No meio Da grande área Como foi O Alexandro Estava Na primeira Na primeira Trave Bom Vimos aí Os gols Na catatau Do jogo Com o River E deu para perceber Que o Palmeiras Vai muito Ou vai no chute Então chuveirinho Ou jogada individual Isso aí já faz tempo É incrível Que a mudança Do Oswaldo de Oliveira Para o Marcelo de Oliveira O nível de atuação Do Palmeiras Na minha opinião Caiu Porque Oswaldo de Oliveira Tinha aquela característica De tocar a bola De me até irritava De tanto que tocava a bola Tinha sempre mais A posse da bola E agora Com o Marcelo de Oliveira Só rifando bola Rifando bola Tentando Alguém desviar de cabeça Fazer alguma Alguma jogada E eu acho Que isso é muito pouco Para um time Igual Palmeiras Um time que investe milhões Tem uma folha De pagamento De nove milhões Por mês Então eu acho Que a gente depende Está dependendo muito De isso aí E para o Para o que a gente espera Porque a gente Sempre almeja ver O Palmeiras É muito pouco É, Catatau E a gente Tem um cara aí Que até eu sou crítico dele Acho que ele não é jogador Do Palmeiras Mas está se destacando Tanto em terça Como está até No próprio jogo Contra o Santos Que é o Alexandre Que ainda continua Gordo, gigante Mas pelo menos Está esforçado Né, Catatau Tanto é que A jogada do gol Ali do Gabriel Jesus Foi dele, né Ele Demonstra Eu também não gosto dele Aliás, nunca fui Fã do futebol dele Mesmo em outras equipes Aí Mas a gente vê Que ele se esforça Ele tenta, né Ele É um cara Não é aqueles caras Tipo que a gente fala Assim, né Aqueles caras ladrão Vagabundão Que rouba o time Que sacaneia o time Sim, sim Com certeza Ele é esforçado Dentro da limitação dele Demonstra a vontade Tudo, mas Eu acho que não Não é o ideal Nem pra estar No elenco do Palmeiras E o duro é que é isso Catatau Como a gente não tem Aquele meia Todo mundo sabe A própria imprensa Eu acho que é lá Entre eles Eles devem falar também O Trento Javier Não lembra nunca Moisés aí Quebrou o pé Vai ficar não sei Quantos meses fora É, quatro meses O Regis Sei lá O Regis está parecendo O Bruno César, né Está largando Da camisa Eu vejo ele Ele entrou Em um outro jogo Eu não lembro Acho que foi com o Santos Mesmo que ele entrou A hora que ele entrou Eu falei Pô, o Bruno César Voltou, né Eu escutei Esses comentários também O que a gente precisa mesmo É um cara que chega E soluciona o problema Do Palmeiras No meio de campo Aquele meia Que cadencia o jogo Que consegue colocar uma bola Num atacante Parece que os atacantes Do Palmeiras Ficam ilhados Entendeu? Tem a defesa O meio de campo Aí tem um mar Um buraco E os atacantes Lá na frente Pedindo socorro Para o meio de campo E a bola só chega Via aérea Ou quadrada E você vê muito O Dudu voltando Para buscar jogo E não é a característica De ele armar jogo O próprio Alexandre Vindo para buscar jogo Dando passe Esse jogo contra o River Do Uruguai Ele mudou o esquema Mudou o esquema tático Ele entrou com Três volantes Thiago Santos Aroca e Jean Jogou o Dudu De um pouco mais Recuado Que seria para armar Mais recuado E na frente o Eric Lá na frente Junto com o Alex O Barrio O Barrio tinha começado o jogo Depois entrou o Alexandre Então ele muda o esquema Mas a espinha dorsal O sistema de jogo É praticamente Aquele mesmo Que vinha jogando Porque o Robinho Ele faz aquela função Ali de É tipo um volante Que fecha pelo lado direito Entendeu? E o que a gente precisa É de um meia Um meia Aquele meia Que domina a bola Que pensa o jogo Levanta a cabeça Levanta a cabeça Não vamos nem citar Outros meias Assim de outros times A gente precisa De um jogador Com característica Tipo assim De um Alex De um Djalminha Entendeu? É isso que está faltando Para o Palmeiras Você pode jogar Com três volantes Você pode jogar Do jeito que for Se não tiver Essa peça Seria a ligação Entre o meio E o ataque Vai continuar só Colocando bola para frente Bola para frente Chutão Chutão Cruzamento E não adianta Você pode tirar o Robinho Você pode colocar o Robinho De volante Você pode colocar o O Jean O Aroca O próprio Rafael Marques É O Matheus Salles Não adianta Não adianta O sistema de jogo Do Palmeiras Que não está funcionando Entendeu? Eu falei até aqui já Na semana passada Na minha opinião O Marcelo Oliveira Ele foi campeão Pelo Cruzeiro Ele fez um trabalho Bom no Curitiba Só que no Palmeiras Não deu Não deu liga O sistema de jogo dele Não está Ele não está conseguindo Transmitir aquilo Que ele quer Entendeu? Eu acho que Vai continuar insistindo O time há oito meses Joga dessa maneira Entendeu? Foi campeão aos trancos E barrancos Da Copa do Brasil Exatamente Na minha opinião Não por mérito dele Em nenhum momento Da competição As vitórias Você sentiu a mexida Do técnico? As vitórias tiveram O dedo do técnico Fala Puta O cara mexeu O cara escalou bem O time ganhou Foi mais na base Da vontade Da raça Da superação Da empolgação Da torcida Foi mesmo Na final Da sorte Em algumas vezes Com certeza Do goleiro Que a gente tem Então vários fatores Que eu cheguei A conclusão Já faz um tempo Já Que o trabalho dele Do Palmeiras Eu acho que não vai Não vai conseguir Alavancar Ele não vai conseguir Transmitir aquilo Que ele quer Ele não vai montar Tipo um time Dos sonhos dele Olha eu estou tentando Isso A gente vê ele perdido Nas escalações A gente vê ele Mais perdido ainda Quando ele tenta Substituir alguém Entendeu Ele é catastrófico Quando vai mexer No time E Eu acho Que Ele conseguiu Tipo dar uma respirada No Palmeiras Quando ganhou o título Da Copa do Brasil Porque na minha opinião Ele ia ser demitido Ali na Não Se dar uma coisa errada Naquela reta final Ali do ano Ali da Copa do Brasil Com certeza ele não ia se aguentar Ele não ia aguentar Aí ele teve uma sobrevida Entendeu Só que A Libertadores Nós jogamos mal A gente jogou Aquele torneio lá do Uruguai Mal É Ganhou de nada Que é o Libertar É Batou também naquelas Com o Nacional E jogou com os pênaltis Isso é com os pênaltis Jogou Jogou mal na estreia Da Libertadores E no Campeonato Paulista Está jogando mal Jogou mal os 5 jogos Está se arrastando É O time não está bem Não está bem E A gente pode Acreditar Essa má fase Falei aqui Semana passada Com o China A gente estava Debateando também Fator Do técnico Sim Ele tem uma parcela De culpa com certeza É o sistema tático De jogo De armação Como ele arma o time Eu acho Eu acho que o segundo fator É a preparação física Do Palmeiras Eu não lembro Sinceramente Eu não lembro Se quando saiu O Oswaldo de Oliveira Se o Palmeiras contratou Um outro preparador físico Quando ele chegou Eu também não lembro Se veio com o Marcelo Eu acho que não Eu não lembro Se veio com ele Se saiu alguém Do Oswaldo de Oliveira Ele costuma sempre Oswaldo de Oliveira Sempre costuma Ter aquela Comissão dele Tipo o Xemburgo O que vai e leva O grupinho Ele aprendeu com o Xemburgo O professor dele Então eu não lembro Se veio um preparador físico Mas o nível físico Do Palmeiras Ele chega a ser De time amador Principalmente em time pequeno A gente viu com o São Bento Com o Inense A gente sempre abaixa Fisicamente Desses times E não sei se você concorda Se dá a sua opinião Eu citei um terceiro fator também Que seria o episódio Do Leandro Almeida Ah, isso é muito comentado mesmo Que o Marcelo deixou bem claro Que era deficiência técnica Ele atira Ele praticamente queimou Um cara que ele indicou Exatamente E o que eu falei aqui No programa passado É que o cara pode ser ruim O cara tem limitações técnicas A gente acha ele Eu acho ele medíocre Todo mundo acha ele medíocre Só que você expor assim Um amigo do grupo Dos jogadores Porque ele tem seus amigos no grupo Sim, com certeza Entendeu? Então você expor o cara ao ridículo Expor para a mídia Para a torcida Os próprios jogadores falam Pô, o cara sacaneou o cara Se ele fez isso com o cara Vai fazer isso comigo Na primeira oportunidade Então eu até citei Aqui para o China Que você pode De várias maneiras Afastar um cara Sim, na surdinha Na entrevista Você dá moral para ele E tudo Aí depois chega ele A gente sabe que o futebol É sujo mesmo Com certeza Você chega no vestiário E fala o seguinte Não quis te queimar lá Na entrevista Mas essa semana Você vai sentir uma contusão Na coxa Você vai se preparar melhor Vamos dar uma afastada em você Se condicionar fisicamente A gente fala que você machucou Infelizmente Depois quando você estiver bem Você bota Você vai ter uma outra oportunidade Agora do jeito que foi Eu acho que ele perdeu Aquele Perdeu a confiança A confiança do grupo E isso já vem sendo comentado Desde o que eu Foi no Foi de São Bento ou do Diniz Que ele falou São Bento São Bento Foi Ele fala Já na entrevista coletiva No final do jogo Ele soltou essa Marcelo Oliveira E no dia seguinte Já rolavam os comentários Que o grupo Não tinha gostado desse comentário E tanto é que o Palmeiras Vem se arrastando Eu escutei uma Uma história Escutei até do grão Que parece que o pessoal Que foi lá pra Pra Maldonado De avião Encontrou com Com o Com o Com o elenco do Palmeiras E alguns jogadores E eles falaram que Que eles gostam do técnico Sim Foi mais ou menos assim a conversa Que eles gostam do técnico Que é um cara gente boa Tudo Só que eles não estão conseguindo É Se adaptar Ao esquema De jogo deles É aquilo que a gente Sempre bate na tecla aqui Os próprios jogadores falaram Olha Meu ele é um cara legal Puta de um cara honesto Trabalhador Não sacaneia ninguém Só que o O sistema de jogo Que ele Que ele monta Que ele monta pra gente Não tá dando certo A gente não consegue Desenvolver Nas partidas E nas próprias entrevistas Você pode receber Todos os jogadores falam Ó Não estamos bem O time não tá legal A gente precisa de um jogo Pra deslanchar E esse jogo Não tá acontecendo Nem na Libertadores E muito menos No Campeonato Paulista É Isso aí eu vi principalmente Nas entrevistas do Fernando Pras Que sempre sobra Buxa pra ele Que invariavelmente Ele é o melhor jogador do time Fazendo defesas e tudo E ele sempre fala Eu não sei o que acontece A gente treina Na falta de treino Mas sei lá Parece que não se encaixa Talvez Esteja alguma coisa no ar E você sabe né Catatau O jogador é legal e tudo Mas quando cria uma birra Principalmente com o técnico Ou até o próprio Jabo Até o próprio pessoal Do A própria pessoa do técnico Assim Ele sabe que não tá bem Com certeza Ele sabe que o time dele Não tá jogando bem Que o sistema de jogo Que ele tá implementando Não tá bem Então No interior do cara Às vezes ele cria Algumas situações Pra criar um atrito Pra ver se Pra ver se ele Se ele consegue ir embora Ele sempre foi um cara calmo Nas entrevistas do ano passado Pô Você escutava ele Falava uma fala bem mansa Bem tranquila Bem tranquila Agora ele já tá se exaltando Ele falou do Do cara que ele indicou Então eu acho que Alguma coisa tem Alguma coisa tem Ou ele tá querendo Criar alguma situação Pra sair fora Pra sair fora Ou Ou a diretoria mesmo Já tá cozinhando ele Em banho-maria É Não tá blindando Tá deixando Expôr em certas partes Aí Mas eu acho que Catatão Nessa altura do campeonato Apesar de ser comendo isso aí Acho que não é a hora De mandar o cara embora Porque Também não tem nome no mercado Tem algum Pelo menos que venha Pra resolver Eu não vejo Olha Quem tá disponível aí No mercado É o Cuca O Cuca Ele tava na China Ele tava na China Recendi o contrato Eu Sempre acompanhei assim O campeonato brasileiro A Copa do Brasil Os jogos Eu sempre achei Um técnico Que monta times bons Times bons que eu digo São times equilibrados Por exemplo Uma defesa consistente Um meio de campo Criativo E um ataque Que faz gol Eu sempre gostei Do Abel Braga Ele tá vinculado lá No mundo árabe A gente sabe Que é difícil Pra um cara Largar Os salários Os petrodólares Dos sheiks árabes Mas é um cara Que eu Eu gostaria De um dia Ver dirigindo o Palmeiras O Cuca Talvez seria a solução Mais óbvia Sim Até porque tá no mercado Ele tá no mercado Um cara que já jogou No Palmeiras Tem o histórico É verdade Tem o histórico Do Palmeiras Sempre se dedicou Quando jogava no Palmeiras Era um cara Até como técnico Eu não vejo muita reclamação dele É então É um cara campeão Mas aí você vai falar Pô, mas o Marcelo Oliveira Foi campeão também É verdade Mas isso depende muito Do cara conseguir encaixar O trabalho dele É a mesma coisa Que você trabalha Numa empresa Você se dá bem Você recebe uma proposta De salário maior Você vai na outra empresa Puta Sabe Cria um Você não consegue desenvolver Seu trabalho Exato Igualmente Igual o que você exercia Na outra Então isso No futebol é normal A gente vê Pô, jogadores Puta, mas o cara era bom No time tal Veio pra cá Isso aí é normal É questão de adaptação É questão de você dar Uma estrutura Pro atleta O Palmeiras A estrutura do Palmeiras Não é legal Não é do mesmo nível De alguns times Aí do Brasil Nível estrutural Eu cito Um exemplo Claro disso É que o Palmeiras Nunca teve no seu centro De treinamento Um refeitório Nunca teve um alojamento Entendeu E os outros times Sempre estiveram O Palmeiras Tinha no centro De treinamento deles Um ginásio Que ele só servia Pra conselheiro Bater bola de segunda-feira Ou pra quando chovia Lá no CT E jogavam futebol de salão E jogavam futebol de salão Isso aí é do tempo De 1970 Que se usava isso Então agora parece Que ia mudar É, o patrocinador Tá chegando junto A Crescisa Mas já tirou o pé Por causa de birra As burocracias internas Que a gente conhece Lá da política Do Palmeiras Agora o Palmeiras Vai ter que se virar Pra construir esse alojamento Pra construir Esse refeitório Aí tudo que seria o ideal Pra um centro de treinamento Então o Palmeiras Sempre esteve atrás Nessa Negócio de bastidor De estrutural Fisiologia Pra quem não sabe Os jogadores do Palmeiras Hoje em dia Que você depende muito Do físico A maioria dos times Com refeitório Os caras treinam Almoçam Aquele cardápio balanceado Que a nutricionista dá Preparado já No próprio centro de treinamento E o Palmeiras não Termina o treino Os caras vão ali Pra quem conhece A Marquês São Vicente Escolhe uma churrascaria Das inúmeras que tem lá Tem churrascaria De ponta a ponta Então os caras Acho que revezam Cada dia da semana Eles vão em uma Porque esses caras Não tem preocupação Em fazer comida em casa Não tem nada Então o Palmeiras Sempre pecou nisso aí É verdade E lembrando que Apesar de tudo isso Acho que um dos poucos De São Paulo e do Brasil Que está com salários em dia Direito de imagem O dinheirinho Tudo em cima Mas o futebol Está bem baixa A imagem está bonita Mas o que passa Para a gente Está feia Já passando Para o jogo de sábado Que tivemos o clássico Para o Santos Esse acho que já ficou Bem explícito Para todo mundo A falta de um meia E até a organização tática Do time mesmo Que o Santos Apesar de ter acabado Ano passado Perdendo o título Da Copa do Brasil Para a gente E acho que perdeu Poucos jogadores Se eu não me engano Marquinhos, Gabriel É, mas os principais O Casimo O próprio lá O pastor O Ribeiro Continuou E deu trabalho Para o Palmeiras Se não fosse Fernando Praes Umas 3, 4 chances Lá O placar Podia ter sido Até elástico Mas o clássico Que foi Que batou É É aquilo Quando você tem um clássico E todos os Toda a imprensa Todo mundo Declara que o melhor em campo Foi o goleiro Então quer dizer Alguma coisa está errada Foi um clássico de 0x0 Certo? Pô, até Você fala Pô, o clássico de 0x0 É chato pra caramba O jogo foi meio chato Truncado Mas as melhores oportunidades Foram do Sem dúvida nenhuma Do Santos Eu contei Daquele Gabigol Aquele moleque lá 4 Foi 4 Exatamente 4 Inclusive Chegando na cara do gol Chutando pra cima Chutando no pé do prazo Chutando pra fora Foi É Teve uma do Ricardo Oliveira Que ele chutou na rede Pelando de fora Mas foi uma chegada Isso Também Também Pensa Foi E do Palmeiras Aquele futebolzinho Dá um bicão pra frente E espera cair a bola Uma cabeçadinha que depois Foi anulada Que passou perto Que o Rodrigo Pegou Você espera a bola Chegar no pé do Dudu Ver se ele consegue Sei lá Dar aquelas loucuras Chutar um monte E bola também do Alexandre Pra ver se ele Fazer um paredão É E aí você vê Por exemplo O Matheus Salles Não tenho nada contra ele Eu tô explicando O que a gente viu Exato O Matheus Salles Ele jogou Acho que o primeiro jogo Lá do torneio Depois não jogou mais Foi Entendeu? Ficou só no banco Só no banco Como opção Aí você vê No jogo do Santos Ele joga ele titular Quer dizer Eu acho que falta Até critério Na hora de uma escalação É verdade Critério na hora da escalação Ele começou No jogo da Libertadores Thiago Santos A Aroca E Jean Jean foi É no próximo jogo Sai o Aroca Entra o Matheus Salles É um critério É um critério Meio estranho É É um moleque da hora Jogou bem na final Tudo Mas Tipo assim É Você tem que ter Critério Até pra você ganhar o grupo Já E dar uma sequência Uma sequência O moleque veio Ele jogou desde a partida do Fluminense Não foi? Na Copa do Brasil Foi Disputou a final Tudo Aí veio as férias Cara, começa com o moleque E dar uma sequência Tenta ajeitar um outro cara Junto com ele Ele jogou o primeiro jogo Tipo Falou Mano Você está execrado Você nunca mais Nunca mais vai aparecer Só sai que machucar Aí o moleque aparece de novo Provavelmente Sei lá Quinta-feira o moleque Já não vai mais jogar Ele já vai mudar o esquema Tudo Então Falta um pouco De Aquele que a gente fala De coerência Entendeu? É aquilo que ele fala É aquilo que eu falo Por exemplo O cara não está jogando De repente você vê a escalação Puto O cara Cada jogo É uma surpresa A própria vida esportiva fala É Está sete jogos O cara não joga O cara já é titular Num clássico Tudo Então É isso que a gente cobra Sequência de jogos Coerência Montar um esquema Um padrão de jogo Porque a gente vê Todos os times Que vem jogar aqui Contra o Palmeiras Bem ou mal Trancadinho Mas se você vê Certinho Um desenho tático Aproximação Você não vê Chutão Dificilmente O time quando é armadinho Não tem chuveirinho E o Palmeiras Você vê chutão Direto A gente quase perdeu O clássico Que é contra o Santos Em casa Mais um jogo Que a gente ia perder em casa Perdemos para a Lidência Para um monte de coisa E eu estava Por exemplo Tem as chaves No Paulistão tem as chaves Esse método aí Esse método louco Quatro chaves de cinco Não joga com o time da chave Depois na outra fase Você joga com o segundo Com o próprio da chave Uma coisa de louco Então eu Segunda-feira Eu peguei a tabela E fui marcando Pela pontuação Por exemplo Os Gambá estão em primeiro A Ferroviária está em segundo Aí eu fui colocando Pegando os pontos E colocando Sabe que colocação O Palmeiras está já? Está um ponto acima Da zona de rebaixamento Não é? Não O Palmeiras está Em décimo primeiro No campeonato Então está um ponto Acima do rebaixamento Cai em seis A gente está ali Mas o que eu quero dizer É o seguinte A nossa chave é tão fraca É tão fraca Os times são tão ruins A Ponte Preto São Bernardo E o Rio Claro É Nem sei quem é No Horizontino Não sei lá No Horizontino Exatamente Ninguém consegue passar a gente A gente está empatado Em pontos com São Bernardo Eu acho Se o Botafogo de Ribeirão Estivesse na nossa chave Ele era o primeiro colocado Opa De longe E no grupo deles Eles são o quarto Entendeu? A gente vai classificar? Vai classificar Por falta de concorrente no grupo Exato A gente vai classificar Só que Você tem que pensar em uma coisa Nas outras Nessa próxima fase Ficando em primeiro Você vai decidir em casa Só que a semifinal E a possível final Você decide fora Já é o melhor colocado Para a sua taxada Exato Vai ter menos pontos Então a semifinal É um jogo Igual a gente fez lá no Gambá Lá no Itaquerão No Itaquerão Um jogo só de semifinal A gente passou E na final A gente decidiu na Vila E perdeu o título Na Vila Então O campeonato Você tem que se basear No regulamento Você tem que fazer pontos Somar pontos E o Palmeiras tem seis pontos Só É um absurdo Viver de uma vitória só Na estreia do campeonato Lá em Ribeirão E ficar nessa daí Empata com o Santos Perde de Linense Empata com o São Bento Em casa Que seria um Paquembu Jogando mal Jogando mal Exatamente Jogando mal E Catatau Vendo esse clássico Que é contra o Santos Infelizmente a gente vê O time que Apesar de ser o quase limano Deslanchado Mas só de ter O moleque lá no meio De campo Chegava fácil o Santos Na defesa do Palmeiras Ele parava Olhava Era como a gente falou Levantava a cabeça Dá uma olhada E a defesa do Palmeiras Não era nada Daquela dificuldade De passar Pum Enfiava a bola Para o Ricardo Oliveira Enfiava lá Para o ponto Gabriel Os caras saiam com uma facilidade Na cara do gol Tanto é que o Fernando do Prazer Foi o melhor É, então Isso aí Japa Isso aí é esquema de jogo Entendeu? Você joga fechado Na hora que você recupera a bola Você passa Para o Dar no pé dele E ele se vira Entendeu? Da maneira dele Geralmente A maioria das vezes Ele consegue se virar E fazer a jogada O que preocupa Não é nem o jogo Do Santos Que foi 0x0 O que preocupa É o futebol Que a gente está apresentando Mas essa sequência Negativa É E se a gente está Numa chave Que tem time Com 10, 12 pontos E aí? A gente com 6 Não, estaria lá Para baixo Para cair E para não classificar É que está É lógico É lógico Você Você tem que analisar O futebol Que o Palmeiras Está jogando O Palmeiras Não está jogando nada É um absurdo Nada, nada, nada Você pode falar para mim O cara pode debater comigo Ah, mas não sei o que Tudo mais Você tem que ter argumento Argumento Aqui a gente tem argumento Para dizer Com todas as letras Que o futebol Que o Palmeiras Está apresentando É muito abaixo Da média É terrível Toda aquela empolgação Que você falou Do ano passado Que foi na garra Na base da vontade Esse ano aqui Porque eu tive base Continua praticamente mesmo Tirando o Barrios Que se machucou aí O resto É praticamente o mesmo E a gente não vê Parece que é um time Totalmente diferente Né, Catatau? Ô, Japa E outra coisa É outra coisa Que está se refletindo Está refletindo nisso aí É o público no... Opa, no Arias No Arias Parque, né? Exatamente Acho que o efeito Arias está começando A cair agora, hein? Porque é o seguinte O time veio A última partida nossa Foi o título Exatamente Em casa foi... Em casa foi o título Contra o... Um apelo absurdo Contra o Santos Do título mesmo, né? O óbvio seria o quê? Passou as férias Tudo Pô, todo mundo vai querer Ver o time campeão Não, da sequência Exatamente É, Paulo Não, Palmeiras campeão Tudo Teve o jogo contra o Linense Acho que teve 18 mil 18 ou 17 mil Exatamente É, aí todo mundo falou assim Ah, não, tudo bem Não tem a pena De pequeno É, pequeno Vamos esperar o clássico Foi 23 Um sábado, 5 horas da tarde Jogo pra todo mundo ir É, deu 23 mil Exatamente Então, é... Aquele efeito Até, eu acho que até na... Na programação ali Da diretoria Deve ter uma planilha Tanto é que o ingresso Era 80 reais Contra o Linense Exatamente 80 contra o Santos 80 contra a Ferroviária Então, é... Se continuar apresentando Esse futebolzinho Que tá apresentando aí A tendência é só descer o público É Contra a Ferroviária Já vai estar a menos gente Aí você vai ter uma sequência De dois jogos da Libertadores, né? No caso, exatamente E o de Paulista Capivariano Capivariano Entre o Rosário Nacional Capivariano Esse tem a tendência De ser o menor público Acho que da história do área História recente aí, né? Então, aquele... Aquela empolgação Aquele conto de fadas Que, nossa O estádio é tudo lotado E, ó... Contra o Linense Foram 17 mil Exato O Alias com 17 mil Ele fica feio, hein? Nossa Principalmente o meio de campo Que é o Central Oeste E o Central Oeste Ficam absurdamente vazios Ele fica feio, hein? São os setores mais caros É Então, acho que está na hora De você repensar aí o... A política de preços A política de preços De ingressos Vai ter o jogo do Capivariano Já deveria ter sido feito Contra o Linense Contra o... Contra agora a Ferroviária Entendeu? Que provavelmente Para a Ferroviária A gente vai jogar Para o time reserva Com certeza Porque na outra semana Já tem o jogo do Rosário Da Libertadores Vai entrar com mistão É Então, eu acho que Na hora que eles viram O público do Linense Do Santos O negócio Eu acho que Foi programada Uma reunião De emergência Pode até derrubar Contra o Capivariano Os preços Mas eu acho que O preço da Libertadores O mais barato Que seria o Gol Norte Vai ser uns 110 pau O que você acha? Por aí Eu acho também Eu calculei O Gol Norte É 100 reais Exatamente No mínimo No mínimo 80 já não vai ser A gente tem certeza Que é o preço do Paulista Praticado aí É o que a gente fala É um jogo de apelo Um jogo de apelo maior Apelo quer dizer Por exemplo Tem o jogo da Ferroviária E do Rosário Aí o cara tem uma graninha Para gastar Ele vai gastar no Rosário Com certeza Não resta dúvida Ele não vai assistir Palmeiras e Ferroviária Então É por isso que Eu sempre Toco nessa tecla De você Ficar em cima da diretoria Por causa de preço de ingresso Porque Os preços Que são praticados No Parque Antártica Pela diretoria do Palmeiras São São casos de polícia É fora da realidade E Catatau Pegando esse ganho Que você falou Eu não cheguei a ler a matéria Mas eu vi hoje Muita gente compartilhando Que o Vasco Vai fazer lá Uma cota de ingresso Para o torcedor dele De baixa renda Eu não cheguei a ler Eu li no site do Globo Esportes Se eu não me engano Eu acho que é o mínimo Tem que ser glorificado Essa atitude Do glorioso Tite Eurigo Ele tem os defeitos dele Mas Ele é Porque ele luta pela torcida Ele é foda Ele é foda Ele gosta Da torcida do Vasco Ele sempre vai lutar Pela torcida do Vasco Com certeza Então para quem não sabe Ele está lutando Parece que já está Ele está lutando não Ele vai conseguir Porque o estádio é dele Ele manda Ele faz o que ele quiser Então ele vai separar Uma cota de não sei quantos por cento Do estádio Para pessoas de baixa renda Entendeu? Aí ele está estudando De uma maneira Provavelmente vai ser Vascaínos que estiverem Inclusos em Programas sociais Do governo De Bolsa Família Esses negócios Que comprovadamente Não tenham condição De pagar O preço Que agora é É praticado no futebol moderno É, no futebol moderno Então essas pessoas Vão ter a cota de ingresso Provavelmente gratuito Eu acho que é gratuito Ou a preço Simbólico Simbólico Um, dois reais Coisa de cinco reais Estourando Dois reais Entendeu? Então O que ele quer É que essas pessoas De baixa renda Que torçam para o Vasco Entendeu? Que estejam Matripuladas em programas Do governo Bolsa Família Bolsa não sei o que lá Bolsa Gás Bolsa tudo Façam o cadastro Entendeu? E quando quiserem Também Aí devem montar um esquema Assim De frequência de jogo Tudo Essas coisas Quando quiserem assistir Ao Vasco Vai ter a sua cota Reservada De ingresso Lá em São Januário Para essa parcela Da população Não ficar excluída Como está Aqui em São Paulo Mais especificamente No jogo do Palmeiras O cara que recebe Salário mínimo Ou menos Que a gente sabe Que tem gente Que recebe menos Salário mínimo Aqui no Brasil A gente sabe Que não está na Europa Tem gente no Palmeiras O que pensa A gente está na Europa O que acontece no Palmeiras É um fenômeno De segregação Entendeu? É claro Isso é claro A gente esteve Com o nosso Diviníssimo presidente Do Palmeiras Aqui Ele deu volta Deu volta Mas quem sabe Ele é nas interlinhas Deixou bem claro Que é para execrar Porque ele não tem grana Exatamente Ou seja O cara que não tem Condições financeiras De De pagar o seu avante De manter uma família De pagar o avante Tudo bonitinho Ele está proibido De assistir o jogo do Palmeiras Não vai Simplesmente não consegue acesso Ele não vai mais Ele tem que torcer Para o Palmeiras Passar na TV Ou ele tem um amigo Que tem um boteco Que tem um Premiere Ele vai lá E assiste Isso Isso É segregação É você tirar A possibilidade De ele conseguir o ingresso Exatamente Entendeu? Então o torcedor De baixa renda Do Palmeiras Ele não vai assistir O jogo mais Do Palmeiras em estádio Esquece Esquece Quando for no Paquembu Que você estiver no Tobogã Que você conseguir Uma carteirinha De estudante Se ele der uma sorte De sobrar Aquela cota de ingresso Do Tobogã Daquelas outras cadeiras Que são laterais Isso Se ele der uma sorte Ele consegue Então A diretoria Do Palmeiras Ela pode fazer O que ela quiser Ela pode Contratar O Messi Ela pode Contratar Quem? Ela montar Um super time Mas Ela não pode fazer isso Com o torcedor Do Palmeiras Que é apaixonado Pelo Palmeiras Geralmente Esse torcedor De baixa renda Ele é muito mais Apaixonado Pelo Palmeiras Ele canta Durante os 90 minutos Incentivando o Palmeiras Muito mais Do que um cara Que é um gerente De uma empresa Um administrador Que tem cargos altivos Que ganha muito bem Esse cara Esse cara aí Ele prefere Se tiver um programa Com a sua família Um teatro Um jogo do Palmeiras Se a esposa dele Falar Vamos no teatro Ele vai Vamos numa ópera Ele larga Enquanto o cara De baixa renda Se tiver um pagode Na casa de um amigo E um jogo do Palmeiras E ele gastar a mesma coisa Ele vai no jogo Mas ele não pensa duas vezes Não pensa duas vezes O futebol é prioridade Então Eu sempre vou bater Nessa tecla Tem um argumento Para discutir Com quem quiser Entendeu Eu já bati boca Com o conselheiro Do Palmeiras Que andavam comigo Em arquibancada Que falam Já falaram para mim Que time bom Tem que pagar O ingresso caro Já falaram para mim Isso aí Entendeu E eu Debati com o cara Eu sou um cara Que não mudo de opinião Principalmente Em relação a isso A defender O cara Que é palmeirense mesmo Entendeu Eu tenho exemplos De vizinhos meus Que é porteiro de prédio Que trabalha Em copa De Na construção civil De padaria Tudo Que o cara ia em jogo direto E agora ele não vai mais E você E ele vê Tipo assim Eu indo no jogo A gente sente a tristeza do cara Não é que o cara inveja O cara fica triste E não tem a possibilidade Não tem a possibilidade Exato Você não vai ter inveja Mas o cara fica triste Você vê a tristeza do cara Quando você está indo para o jogo O cara te olha E fala Puta Eu queria estar indo para o cara Mas eu não tenho condição Exatamente E a gente vê uma distúrgida Dessa da diretoria do Vasco Aí a gente fica pensando Será que o Palmeiras O tamanho do Allianz Que tem aí Será que não tem uma porcentagem Que seja 5% 3% Tem Acho que tem Teria tem Mas o que falta é boa vontade De uma diretoria Que só pensa É muita ganância Catatau Você vê um jogo Contra o Linense Tinha 17 mil lugares Você faz igual o Vasco fez Você tem a noção Já com o ingresso antecipado De quanto vai dar Mais ou menos de renda Com certeza Entendeu? Você custa pegar Fazer a mesma coisa Que o Vasco está fazendo Coloca 10 mil caras Lá A 10 reais No colmorte mesmo Ou na superior Que seja no superior Em qualquer lugar O cara que está lá dentro O cara que está lá dentro Vendo Palmeiras O cara não tem nem condições Já para pagar aquele tour Lá no Allianz Parque Que custa 45 reais Que já é um negócio Um preço bem né E eu falo que o sócio avante Ainda tem um desconto Para pagar 35 Porra 10 reais de Você não come nada Ali na tour É só com 10 reais Eu sempre vou lutar Eu sempre vou lutar Assim pelos direitos Do palmeirense mesmo Qualquer tipo de palmeirense De baixa renda Que não pode assistir o jogo Eu cresci na arquibancada Fiz as minhas melhores amizades Foram dentro da torcida do Palmeiras Cara de baixa renda Que hoje em dia Eu não vejo mais o cara Você vê só Indo para Turiaçu Para ficar ali nos bares Na região né Como foi na final Da Copa do Brasil Porque o cara não tem nem a chance De conseguir pegar o ingresso né E Catatau Já que a gente tocou nesse assunto Rapidinho fala desse sistema do avante aí Quem tem né Graças a Deus tem o chance Muita gente ainda tem né Da torcida aí Que o sistema aí também Vou te falar aí Uns tempos para cá Olha É lamentável Além de caro É lamentável O preço que você paga pelo avante Já é um absurdo né É uma coisa de Forúcia d'Ortimo Bairro de Munique Realidade de Europa E você Quando tinha o ano passado O sistema Você conseguia pegar legal Não era perfeito Era falho Mas uma hora ia Você não tinha tanta dor de cabeça Exatamente Aí o que acontece Mudaram A virada do ano A virada do ano Olha o sistema vai Se aperfeiçoar Aperfeiçoar Tudo Todos os jogos que o Palmeiras Fez do ano aí Para comprar Não conseguiu comprar Ninguém conseguiu comprar Assim de imediato Entrou Entrou No sistema Eles tem os horários lá Por exemplo Amanhã Para a venda Da Libertadores Esse aí promete Ser um estouro De falha no sistema Eu vou citar um exemplo Estava conversando com o Japa Aqui fora Teve um jogo Vai ter esse jogo Domingo Da Ferroviária Quem entrou No site Para pegar o ingresso Ficou numa fila virtual Entendeu Isso para o jogo Com a Ferroviária Com a Ferroviária Que é da pelo Praticamente zero Então eu acho que A pessoa A pessoa que Se sente prejudicada De ter que ficar Na ficha do computador Durante uma hora Uma hora e meia Perder serviço O Japa falou Que ficou Uma hora e meia Uma hora e meia Para pegar contra a Ferroviária Então Cara Mande e-mail Para o Avante Eu não perco Minha chance Futebol card Avante Eu não sou deselegante Mas eu reclamo Azucrinos Cara Faça tudo Manda 500 e-mail É seu direito Você não está fazendo Nada demais Você paga Por um serviço caro E o que ele oferece É um serviço De quinta categoria É ridículo É péssimo É péssimo É ridículo Então Quanto mais e-mail Meu enche o saco Desses caras Vai mandando e-mail Vai ligando Não tem nada Perturbei também Exatamente Já que você está perdendo O tempo na frente do computador Tem um telefonezinho Não vou lembrar de cabeça Da sede do Avante Liga Não precisa esculachar A gente vai na imundiça Não é Mas falou Meu Eu pago a minha mensalidade Um dia Que raio de serviço Vocês estão me oferecendo Liga no Avante Liga no Palmeiras Onde você Arraixar o telefone Você liga Onde você tem um telefone Que tem algum negócio Contato Exato Porque Não é possível Não é possível O torcedor Passar Passar O que passa Para conseguir seu ingresso Que já está pago Por exemplo Uma grande maioria Da gente Que é o O plano ouro São 110 reais Praticamente por mês 110 reais Não estamos falando De 2 reais 10 reais E o sistema Você fica uma hora e meia Na frente do computador Para a gente Reservar o ingresso Com o tafio ou viário Que é o prato paulista Vocês imaginam amanhã Primeiro jogo Pré-vinda Do primeiro jogo Da Libertadores Eu estou chutando Umas 3, 4 horas De chá virtual É virtual aliás Não é nem de cadeira agora É virtual É bom que a fila é virtual Você não fica de pé Só não fica de pé Você fica sentado E você vai Sei lá Que está trabalhando Pode descansar Fica lá na copa Inventando alguma coisa É lamentável Quando você vê O descaso Que tem com o torcedor No primeiro jogo Que já deu problema Você já devia chegar Na empresa e falar Meu amigo Volta o que era antes Se é um sistema Que pelo menos Era menos ruim Se era menos ruim Agora Falou que a perfeição É um sistema Que você fica uma hora e meia Em uma fila virtual Ou que em outro jogo Foram questão de 4 De 4 a 6 horas Para tratar de conflito Exatamente Então você Você tem todo o seu direito De ligar Para a sede do Avante Mandar 200 e-mail Vai mandando Copia, cola e envia Copia, cola e envia O que está acontecendo Que sistema é esse Você vai receber uma resposta Sabe aquela resposta padrão Estamos Não sei o que lá Mas só o fato do cara ver Que na caixa de e-mail dele Tem 3 mil 150 mil e-mails Já é uma questão de Ele vai levar Para algum superior Que vai chegar Em alguém do Palmeiras É lógico Liga para o Procon Você tem direito Você é um consumidor Com certeza Consumidor É, uma qualidade de serviço Alguma coisa O Procon que o Procon É um negócio Que funciona no Brasil É, o Procon funciona Eles vão enquadrar Em alguma coisa lá É, o Procon E negócio de pensão alimentícia Você sai com certeza Vai preso Vai preso Algumas coisas que funcionam No Brasil O Procon e pensão alimentícia Exatamente Então, pô Amanhã Já deu problema Já começa a mandar e-mail Já atormenta esses caras aí Na real, Cacateu Desde a lá do Condição Bento Eu tinha feito o e-mail Eu faço o negócio certinho Aos cuidados Da equipe avante Estou desde as 10 horas da manhã Tentando reservar meu ingresso E não estou conseguindo Que sistema é esse Eu já deixei copiado Colado Eu só troco A data e o jogo O jogo Palmeiras e vai Ferroviária Tive muita dificuldade Eu repito umas 10 vezes Vem aquele e-mail pronto Mas a gente sabe que alguém Pelo menos lá Leu Leu e falou E o cara passa pra alguém Tem um superior Tem um colega Pelo amor de Deus Tem um cara que mandou 10 e-mail Se tem 10 amigos Se cada um de cento e poucos mil Manda 10 e-mail Você estoura Estoura a caixa de e-mail Caixa de e-mail Servidor Cai tudo Já que o sistema lá do É o futebol card Todo mundo sabe Já que vive caindo Me dando erro Dá erro na página Você tem que ficar voltando Fila virtual Vamos dar palma No sistema lá do E-mail deles É porque Aí eles não vão receber Nem o e-mail Nem o e-mail de cobrança Nem o e-mail de recebimento Lá que eles tem Que recebe pra caramba Que a gente paga Aí vamos ver Se eles dão um jeito Nesse sistema Que é só assim que funcionam As coisas no Brasil Só reclamando Ou partindo para outras situações Que a gente prefere não falar Mas é o seu direito Você tem direito Você tem que ir atrás Tá certo Catatau Como tá chegando aqui Nosso horário Catatau Fala aqui Tem a sequência do Campeonato Paulista E a gente joga contra o 15 Quinta-feira 9h30 Lá em Piracicaba E a mancha vai fazer caravana Vai sair 6h da tarde Lá da sede Sem atraso Pessoal que dia de semana É complicado A marginal E é 170 quilômetros Quase 2h Pra chegar lá em Piracicaba E vai fazer caravana 100 reais Com ingresso Então quem puder Aparecer aí Tudo bem que o Pra variar o time do interior Sempre tira um dinheirinho Da gente Catatau É isso aí Depois que liberou O preço Então os caras Exploram mesmo Agradecer o pessoal Da subsede de Piracicaba Zé Pitica Zé Pitica Marquinho Marquinho Todo mundo lá O pessoal que é responsável Pela subsede Que eles fizeram um corre Lá para os ingressos Que se não fossem eles Nesses ingressos A gente ia ter E a gente sabe Que ali na região Piracicaba Rio Claro Limeira Araras Tudo ali A torcida do Palmeiras É muito grande Então É uma oportunidade Que esses caras Tem ali De ver o Palmeiras Quando vai jogar lá E provavelmente A parte ali Do Palmeiras Vai estar lotada Nem se eles tem Mais ingressos lá E agradecer o pessoal Que conseguiu Pelo menos essa cota Para nós E olha que eles conseguiram Pegar do setor Que era um dos setores Mais baratos Que tem um outro setor Lá de visitante Que se não me engano Era 100 reais Na entrada A que deve ter atrás O gol E aquela parte do lado É a parte mais Central atrás do gol É uma ferradura inteira O meio ainda continua Com a torcida do 15 Apesar de tudo Ainda tem torcida do 15 lá Eu já fui várias vezes Em Piracicaba Barão de Serra Negra Barão de Serra Negra O murão do cemitério Exatamente O estádio de frente Para o cemitério Eu posso dizer Que foi Piracicaba E Marília Os dois lugares do interior Que a gente mais teve problema É, dos tempos para cá A gente voltou lá Não teve tanto problema não Mas antigamente O negócio era feio Eu lembro que teve Até umas cenas aí Que eu vi no YouTube Que é bem legal Piracicaba E Marília Meu Deus do céu Marília Na primeira série B Em 2013 A gente ainda chegou A ter problemas lá E não é nem só com torcida É na cidade inteira Nossa A recepção já é diferenciada Lugar maldito Por parte da polícia também De Marília também É bem diferenciada A recepção Todo mundo é parente É primo É um amigo do outro Primo de irmão Exatamente Desculpe Tem o pessoal da subsede Marília lá Mas graças a Deus O Mac nunca mais Acho que vai voltar Para a série A Porque o estádio É uma desgraça E o pessoal Não é nem só a torcida lá Acho que a mancha azul Acho que a torcida lá Do Marília Era desgraça Tem o pessoal ali na cidade Também que a recepção Já era O mínimo que vinha Era umas lajotas Assim Antigamente Para quem não sabe Teve uma torcida De São Paulo Que nem entrou na cidade Ele já foi expulso Do trio Tá certo Você lembrou de uma vez É um recado da sede Lá Para essa semana Não É só isso mesmo Caravana Tem o jogo quinta-feira Contra o Aliás domingo Daí contra a Ferroviária Isso Que já começou a pré-venda ontem Quem estava Quem estava no avante Aí viu que foi um sofrimento Apesar de abrir A pré-venda do Reventadores Deve continuar ainda A pré-venda do Ferroviária Que é um jogo Sem apelo nenhum É aí Um recado Sábado Retorna às aulas Da escola de bateria Tá certo Pessoal E acho que Sábado passado Ou esse sábado Que voltou a reunião De carteirinha Acho que vai ser agora Acho que vai ser agora Dia 27 Deixa eu até ver aqui Pelo que o Pelo que o Nando tinha falado Uma vez para mim Parece que era a última semana De 27 e 2 Última semana de fevereiro É esse sábado mesmo Que volta A primeira reunião De carteirinha do ano É Parece que a empresa Que fazia as carteirinhas Teve um problema na máquina De confecção Isso Exatamente Daí o pessoal Que vai lá Já vê os lançamentos Que tem da mancha Para o Fora de 2016 Tem a linha retrô Tem a linha de Malhas Muito interessante E Quem for até quinta-feira Lá já dá para comprar Caravana Lá até na quinta-feira Você dá para comprar Ele está no fazenda Ele está reunido Com a família Olha Que coisinha tranquila Fazenda Eu e o Japa Vamos sair daqui Vamos lá pegar um Angleal Tudo pago Valeu China Parabéns aí Para os seus 39 anos Estão certo Parabéns para o China Deixar um abraço Para todo mundo Quinta-feira caravana Domingo jogo lá no Alho De novo com a Ferroviária Terça-feira estamos de volta Esperamos com umas vitórias Palmeiras aí gente Um abraço Até terça